Eu que viro o diabo, não mesmo, peraí, deixa comigo, eu vou resolver esse problema aí. Minha filha, o que tu quer saber, se eu se separo ou não? Tu vai me cadastrar em algum programa social? Se tu tá interessado em mim, manda mensagem no PV, tu não vai me cadastrar em Bolsa Família. Que diabo tu quer saber meu estado civil? Se você me quer, é só me levar pra sua casa, eu tô aqui. A hora que vem, aí a pessoa posta uma foto, tu é solteira? Tu tem quantos fios? Tu vai cadastrar a pessoa no Bolsa Família? Não, então vai pra cima, fica um momento. É igual uma mulher posta uma foto, o cara vai lá, ei, você é casada, você é não sei o que. Que diabo de casado, meu, passado, quem vive de passado é museu, é o presente. O que acontece entre duas paredes tem que ficar entre o homem. Tudo no escondidinho é melhor, minha filha. E ninguém precisa ficar sabendo de nada. A hora mais rapaz. Aí o pessoal tem um negócio de perto aí, é casado, tem filho. Que porra de filho, minha filha. Minha filha é só mandar no direct aí, ei, gatinho, bora sair. Pá, bora dar uma volta nessa motoca. Bora, minha filha. Tu vai me cadastrar no Bolsa Família não. Que diabo tu quer saber meu estado civil? Meu estado civil que eu te quero. Manda mensagem aí no direct, minha filha. Vamos se acabar hoje, eu tô aqui. Depois que eu recolher as cestas básicas, nós caímos no mundo aí. Vamos pra onde você quiser. Mande a localização, minha filha. Que eu quero agradecer o posto MV, que encheu foi o tanque da naiva. Tá cheio. Cheio na tampa. Bora, minha filha. Manda mensagem lá no direct, minha filha. O tanque da moto só tá assim, ó. E ó o barulhinho, ó. Aonde você tiver, eu vou e ele vejo, minha filha. Quero agradecer também o seduzo do motel, que eu tenho um ano de cortesia grátis. Só não pode é comer, mas usar as camas pode. Pronto. Escondidinho é melhor, minha filha. Ó, gente, eu sou desse jeito pessoalmente. É por isso que tem gente que se zanga comigo. Quem me conhece sempre.